Jojo Jornal da Cidade 5 horas, 4 minutos, James Martin Muito bem, muito bem, segundo, segunda-feira em clima de copa Eu já estou aqui em clima natalino, como vocês podem ver Eu vi com uma camisa de mirinho na pegada natal Não é qualquer mirinho não, isso aqui é um mirinho especial de fim de ano Camisa que eu ganhei da loja Mentira, comprei com meu dinheiro Porque estava numa promoção irrecusável Porque eu comprei totalmente fora de época Uma camisa dessas, cheia de Papai Noel em maio Deve valer quanto, foi baratinha E eu comprei que eu não sou bobo nem nada Falar em natal, hoje é aniversário de Camille Martinho Camille que deve estar fazendo aí uns 16, 17 anos no máximo Quantos anos Camille faz, Daniele Campos, você sabe Eu sei, é isso Eu acho que não é uma questão É uma delicadeza Mas de qualquer forma, felicidades para a grande Camille Grande não, que ela não é tão grande assim Mas grande na importância, no carinho Figura querida Camille Martinho fazendo mais uma primavera Hoje, 21 de novembro Qual é o signo? Também não sei É escorpião, se não me engano Acho que é isso Escorpião Ela sempre fala Mas eu sou muito ruim de signo Eu também quero deixar registrado aqui meus parabéns Para minha queridíssima companheira de bancada Minha dupla aí na vida Nos trabalhos Grande amiga Um beijo, minha amiga E são 28 aninhos, você acredita? Quase 30, velho Mas quem disse que pode falar? Quem disse que pode falar? Eu tenho um lugar Eu tenho um lugar especial que eu posso falar Se ela ficar chateada também, não tem problema Nossa relação é forte Um beijo, minha amiga Muito bem Ela merece uma página musical, Bruno? Será assim? Logo no começo do programa? Boa tarde Sim, merece Maravilhosa Camille Ela falou no ar, em idade, 28 anos Falei, mesmo assim, está humilhando ainda Ainda está tirando onda, né? Ainda está tirando onda, claro Vamos descantar Meu Deus do céu Muito bem Muita coisa acontecendo Vendo algumas que não são nenhuma novidade Como por exemplo Desabamento No centro da cidade IFAM avalia a demolição total do casarão Que desabou no centro histórico Tem sido a função desse órgão de demolição Chamado IFAM E... Copa do Mundo A abertura aconteceu ontem, não foi? Isso Foi bonita a cerimônia Eu não assisti, não vi nada Eu estava muito... Minha mãe ainda está hospitalizada Tive uma boa notícia hoje, no início da tarde Porque ela deixou a UTI Ela ficou no 10 dias todos Agora foi para a enfermaria O que já indica Que não precisa mais, assim, de uma monitoria tão acirrada Mas a briga é difícil Eu vi esse negócio de açúcar Eu subi, eu desci Foi para 100 e lascou Daqui a pouco voltou para 300 E aí a pressão arterial fica junto E assim para baixo Mas ontem eu fiquei lá durante a noite E... As últimas medições eram alentadoras Tanto que hoje pela tarde Ela deixou a unidade de terapia intensiva Quero voltar a dizer às pessoas que têm aí Questões com açúcar E as que não têm especificamente Mas que gostam do consumo Deste pó branco venenoso Cuidado Porque é gostoso Mas dá problema Não sei se todos sabem Mas é bom estudar a história do açúcar A história do açúcar é uma história de Amputações Mortes As pessoas Não eram... Os índios, por exemplo, aqui Os indígenas Acostumados a adoçar com mel Quando descobriram por parte dos europeus O açúcar branco Se deram mal Do mel ao mal Porque faz um gangren É problema de sangue É problema em todo Na visão Então esses casos que a gente vê hoje aí Aconteceram de forma como pandêmica Pelo menos endêmica Muita gente Populações inteiras foram Quase que dizimadas Por conta deste veneninho Que a Organização Mundial da Saúde Classifica como droga Eu soube isso por Carlos Renó Que não é alimento O açúcar não é um alimento Não é classificado assim pela OMS É classificado como droga É gostoso Eu adoro uma Coca-Cola Não vou mentir Mas Cuidado E tem estudos que revelam A propensão de casos De doenças cardíacas Para crianças que tem Um excesso de açúcar Na alimentação Na infância Para pessoas que tem Na infância É realmente Este mal aí Tem que ser É problema É problema E tem o açúcar Esse açúcar Que chama açúcar adicionado Mas tem o açúcar Em todas as coisas Que a gente consome Nosso paladar Ele é muito Favorável Para a recepção do açúcar Por isso inclusive Na introdução alimentar Quando os bebês Começam a comer Indica-se coisas Que não sejam doces Porque isso a gente já é Mais favorável A aceitar Nossa língua Então tem realmente O açúcar O doce de uma forma geral Não é um açúcar refinado Já é uma questão Com a cor do pulmão Eu acho que culturalmente A gente tem evoluído Um pouco Em relação a Ao Trato com açúcar Um pouco Porque por exemplo Eu lembro que meus filhos Minhas filhas A primeira Wendy Com seis meses Eu dei um pirulito Era normal Hoje em dia você fica Meu Deus Eu dava para criança Comprava um queimado Dá para o filho dos outros Refrigerante Tranquilamente Então para Wendy Eu dei com seis meses Para Bill eu dei com dez Aí para a gente Já deu uma diada boa Mas isso foi consciência A gente achava Que estava fazendo bem Eu lembro Eu peguei e botei Dentro de uma bacia Nua Era doze de outubro Do ano dela Que ela nasceu Dez meses A bichinha tinha Eu comprei um pirulito Daí rapaz Ela ficou louca Droga mesmo Eu fico alucinado Eu estava numa balada Apresentaço Pirulito Meu Deus do céu É um aniversário de um ano Tem a foto até hoje Me deram um bolo de chocolate Com bastante cobertura Me botaram na mesa Eu enfiei a cara no bolo Tem a foto lá Realmente Uma festa né Hoje em dia O consenso é que Até dois anos de açúcar A maioria das crianças Que eu conheço Não usam mais Nenhum tipo de açúcar Desses né Adicionado Só açúcar das frutas Açúcar das frutas Açúcar natural É o correto Festinha de colégio Não permite mais Lavar biscoito Etc Hoje o slogan é Seja uma pessoa doce Sem depender do açúcar Tem um amigo que fala assim De doce já basta a vida Eu não De doce já basta a vida A gente me tocou No assunto Eu sou interessante Quem pensava Não pode dar isso a criança Não Chocolate Refrigerante As pessoas mais antigas Ainda oferecem assim A gente tem que ficar dizendo Não Não dê hoje não Eles não almoçam ainda Vai tirar fome Ela vai tirar fome Agora voltando E a abertura da copa? Pronto A abertura Eu não assisti O jogo foi O Catar recebeu A Magalha pulando O Zé Eduardo Fez uma comparação Pensa-se Um jogo da Série C Foi assim? Horrível Porque o Catar Com todo respeito A seleção do Catar Está na copa Por sediar o torneio Eu gostei de Luciana Falar assim Olha o Catar Está se preparando Ele já tem cinco meses Eu falei Cinco meses Ninguém aprende a jogar bola Se preparando Se preparando Ok Tudo bem Pois é Muito bom E foi virar uma marca histórica Foi o primeiro anfitrião da copa A não ganhar o jogo de estreia É Isso é único Ah, mas isso não é nada Não, não é nada Mas é uma outra Há uma marca, né? Mas é porque isso começou agora É, mas ainda assim É o primeiro lugar Eu acho Mas não é nada mesmo Porque eu acho Que o anfitrião A sediar Porque antigamente Quem estreava a copa Não era o anfitrião Era o atual campeão É, o campeão Isso, é Então eu acho Que só foi uma copa Ou duas Acho que são duas Mas a marca é essa, né? Para sempre Eles vão ficar marcados Como o primeiro anfitrião Que não conseguiram Mas por enquanto Isso é uma marca, de fato Do anfitrião Abrir a copa É coisa nova, realmente É, e eu acho errado Eu acho que tinha que ser O campeão mesmo Que exode anfitrião Anfitrião já Basta ainda mais Um anfitrião desse Que não pode nem beber É, está tendo protesto Por causa disso O pessoal do Equador Se retou Era para ter dado 20 logo neles Para ver se eles iam Beber para esquecer Ele estava até comentando Hoje, esse interessante Torcedor Reclamando, claro Da falta de cerveja Nervoso, louco Para tomar uma Sem poder É uma agonia, né? E reclamando Do frio no estádio O ar-condicionado Muito forte Tem ar-condicionado O quê? É fechado mesmo É, a pessoa reclamando É artificial Vale ressaltar Porque é tudo muito quente lá Então o estádio aberto Se acha que seria um problema Tem, você vê os meninos treinando Tem um umidificador Porque é muito quente Então tudo lá é muito artificial Tem ilha artificial Tudo nessa pegada O país Agora a Copa A abertura mesmo Não assistiu ao vivo Assistiu depois Eles tentaram fazer um discurso Em meio a essas críticas Que está tendo Por causa das leis do país Que ferem os direitos humanos Assim, claramente E eles tentaram fazer um discurso Meio ligado à diversidade Aí chamaram Morgan Freeman Que foi uma grande surpresa Do nada Morgan Freeman surgindo E Morgan Freeman tem até um Né? Todo mundo ficou assim Oxi, do nada Veio a voz dele A narração Ele que é Deus de um filme E eles meteram isso mesmo A narração A voz de Deus chegando Todo mundo Pô, a voz de Morgan Freeman E aí aparece ele Ele é um influenciador também Que é um influenciador Uma pessoa com deficiência Uma adolescente com deficiência Que é influenciador digital Filantropo Ele é empresário e tal E teve eles dois, né? Pra dizer assim O catar não é esse demônio todo Que o mundo pensa É, mas não é isso tudo É, rapaz É, mas não é A gente não vai ser demônio todo Mas aqui não faz negócio de gay Nem de... É, verdade Nem de ombro de mulher na rua Nem bebê Abraços Muito... Eu acho interessante É que a FIFA ficou pianinha, né? É, é incrível como essas relações São relações de força, né? E outro dia você... Aqui a FIFA mandou até no Acarajé É, sexta-feira você tocou nesse assunto Eu achei interessante Porque a FIFA chegou no Brasil Mas mandou Era dono Durante a Copa Tipo assim Pianinho Ninguém Nada Durante a Copa Dilma não era presidente É Chega presidente da FIFA E aí agora chega no Catar E o Catar não Aqui o FIFA não manda Não É brincadeira, né? É, pois é Então Que pode, pode Aí, James Aí a Copa seguiu na abertura ontem Com esse jogo Sem graça nenhuma 2 a 0, Equador 2 a 0, Equador Não sabia nem que Equador jogava bola Chegou no segundo tempo Tava vazio o estádio já Que a galera se picou Não quis ver o jogo Tava lotado no início Depois se picou Pessoal, é, torcedor se picou Falou não ficaria Você é da porcaria, não Foi mesmo? Foi ou foi? Todo mundo se picou Essa Copa vai ser a pior Copa Eu tô, olha Eu tô visualizando isso Aí hoje Às 10 da manhã Inglaterra 6 Irã 2 Inglaterra Pancô no Irã Pois é E a depois A Holanda Pancô no Senegal 2 a 0 2 a 0 E agora Tá rolando o jogo Entre Estados Unidos E países de Gália Se não me engano Tá 1 a 0 Tá 1 a 0 E amanhã vai ter Argentina e Arábia Saudita Às 7 da manhã Dá pra mim não, Jayce Às 10 Dinamarca e Tunísia Isso México e Polônia Às 13 horas E França e Austrália 4 jogos 16 horas amanhã 4 jogos Se somar os 4 Bater no liquidificador Quer dizer isso? Tomara que melhore esse nível E expectativa Pra quinta-feira, né? Brasil Brasil E serve Será que serve Como aquecimento? Ah, eu quero prestar atenção Pra ver se essa Copa Serve pra alguma coisa Eu vi que alguém se retou aqui Que falaram mal de Neymar Quem foi que eu vi aqui A manchete? Não sei Um outro jogador Ah, então não Richarlison Richarlison não gostou Das críticas De um jornal alemão A Neymar Eu também achei Uma besteira Crítica besta Não, menino Fala aí, Benino Qual o motivo? Porque ele apoia o Bolsonaro E falou da arrogância dele Que é mais um ato de arrogância Poxa, é um ato de arrogância Normal O cara vai lá pra buscar o Ex É o sonho dele É o desejo dele Postar isso Como outras pessoas estão postando O Ex já é nosso Então eu acho assim Tá, ele é babaca É um monte de coisa Mas, besteira isso aí Deixa o menino Ney Jogar a bola dele Tomara que ele Jogue bola de verdade Não fique só conversando Não dá demais isso Eu não vou nem assistir Eu não vou Confesso que eu não tô Com animação nenhuma Nenhuma, nenhuma Nem pro jogo do Brasil? Não sei Animado não Posso assistir É Às vezes não Eu tô esperando Tô querendo Tô tentando entrar No clima da Copa É, eu acho que Eu acho que eu tô me tornando Um tipo de pessoa Que eu considerava Uma aberração Até uma certa idade É sério Que é a pessoa que diz assim Não, eu não gosto de futebol não Antigamente Algumas, poucas pessoas Que eu conhecia Mas mulheres Muitas não gostavam Mas os homens gostavam Todos Exceto dois ou três Esses dois ou três Eu olhava assim Como é que pode, velho? É mesmo? Você não gosta de futebol? Você não gosta de nada, velho E eu tô me tornando Uma pessoa que não gosta de futebol Porque esse futebol Que é jogado hoje Sinceramente Eu não gosto não Atletismo com bola Assim, eu não gosto Agora eu gosto do Mojubá Que é um programa Que tem toda segunda-feira Na Rádio Metrópole E que é apresentado Por uma pessoa Que não é assim Muito Do meu agrado Mas Hoje tem Cristielle Boa tarde Cristielle não Me chame direito Como você me chama Crisbelli Boa tarde Minha gente Coragem Coragem Esse menino Dizer que não gosta De asadia Minha testa tá brilhosa Rapaz, esse cara Tem uma piração Com essa testa Hoje tem Sim, Mojubá Há 19 horas A gente vai conversar Com o professor Sidney Nogueira Ele que é Babaluri Chá Já escreveu Várias coisas Sobre intolerância religiosa E aí a gente vai Bater um papo Tomando como base Aí a matéria Que eu escrevi Pro Jornal da Metrópole Dessa semana Que fala Tendo como mote O dia da consciência negra Sobre fé E resistência Do povo de santo Como resistir A preconceito Racismo religioso E seguir firme Com o propósito Louvando as forças Da natureza Então 19 horas Tem esse papo Aqui na Metrópole Que beleza Abraão você ainda não teve A oportunidade de dar Nossos contatos Mas os ouvintes Já estão aí Por favor Só Dê uma reforçada Pra quem não se lembra Ok James Querido ouvinte Querido ouvinte Por favor Anote 35055000 É o número Pra você participar Aqui do Jornal da Cidade Nesta tarde e noite De segunda-feira No clima No clima No clima de que? 35055000 É pra você participar Mandando sua mensagem Entrar aqui no ar E também solicitar A última edição Do Jornal da Metrópole Tá? Estamos ao vivo No Youtube Youtube.com Barra portal Metro1 E também na Twitch.tv Barra portal Metro1 James Luciana Buri Tá dizendo Pra eu passar Leite de rosa Na festa Eu gosto Daquele cheirinho Acho bom Rapaz Esse produto É antigo Adoro E se não tiver Leite de rosa Você pede Aquele licor Que o Saltero Trouxe Que serve também Mas ali o cheiro É muito forte Rogério Não Deixa Rogério Acabar Para Roguelio Estão com bônus Mas não está Não Então Adriana Na 2 Alô Adriana Perdemos 2 Então entrou Vocês liguem de novo 850-055-1000 Que está tudo certo Eu só queria fazer o adendo Porque falou do Saltero E amanhã ele vai estar no IVEL Mas com a gente Que beleza Pois é Não voltou pro Jornal da Cidade Mas estará nessa bancada Amanhã 19 horas Será que vai trazer alguma coisa? Uma passarinha? Sim né No mínimo Pode ficar tanto tempo longe E não trazer uma graça Olha Fica aqui uma hora Sem nada Não rola E Nádia É Nádia Oi Oi Diga Nádia Me fala Boa tarde galera Oi Oi O Aragão Não me poste Por favor E Nádia Eu vou fazer isso Primeiro Mandar mais parabéns Para a Camille Dizer Para ela Que ela é uma boa Adoro De manhã Ela é espetacular Mas Caetano Júlio Jesus tem muita saúde Ela fala Continua espetacular E a outra Dizer que o castigo Veio a galope Dos catarianos Eu adorei Veio a cara daquele Homem com vestido de branco Lá Um tirando meleca do nariz Foi impagável E A outra coisa Vou perguntar A vocês três Vocês viram Um vídeo Dos bolsominhos Pedindo Que os extraterrestres Embagissem o Brasil Ficam todos Um circo Um circo E aí eles põem o celular Ligado na cabeça E fica fazendo gesto Com a mão pedindo Mas rapaz Quando terminar Essa palhaçada toda Eu tomara Que apareça alguém Para fazer um belo De um fim Porque É muita palhaçada É muito engraçado O que tem de bizarice Acontecendo Nesse país Afora Não está No divide Ridículo Olha Procure aí No site Metrópolis Que vocês vão ver Chegou esse limite Não acredito Não vi nada Não Isso é a maçã Na moral Eu não vi também Mas eu não sou Parado O pessoal tem que ir Pelo menos Para o ponto certo Né Vardinha Eu te mandei um negócio Aí pelo Instagram No direct Do Instagram Eu quero aproveitar Porque teve uma mensagem Tem duas mensagens Que servem como gancho Tem aqui Uma de Marcos Acarias Mais cedo ele disse Que Ele quer a camisa O pessoal elogiou Minha camisa Esta camisa De Papai Noel Mirinho Papai Noel E ele está dizendo Que está guardando A camisa dele Gegê Que é aquela Que eu prometi Da seleção Da Jamaica E aí André Lima Mandou outra mensagem Aqui Já pelo Whatsapp Dizendo James Por que o Ilê Não tem uma loja Ilé Aie O bloco afro Ilé Aie Que ontem fez o desfile Da consciência negra Lá do Curuzu Queria ir Mas estava nessa história Com minha mãe Não pude Por que o Ilê Não tem uma loja Virtual que seja Para vender camisetas Acessórios Com a marca Na verdade tem Não sei se está aberto Agora Mas tem uma loja No Pelourinho Em tempo Deixa eu contar Uma breve história Da nossa baianidade Aparei numa barraquinha De chaveiro E apesar de aberta Estava vazia Como eu vi o número Na fachada Liguei E para minha surpresa O sujeito me disse Eu não estou aí agora não Só daqui a uma hora Como eu não podia esperar Sua majestade O fornecedor Fui ser cliente Em outro lugar A Baía F Mas rapaz Não tem a língua É isso mesmo O cara não estava lá Deixa o cara Agora Eu estou falando isso tudo Porque hoje Eu quero dar uma De Marcos Zacarias Não é Marcos Zacarias? É Marcos Zacarias Eu quero pedir uma camisa Que é essa camisa Que está no Instagram Eu vi hoje Não é uma camisa não É uma jaqueta Jefferson Coloquei pelo amor de Deus Lá nele Aí o Repelé Fez essa postagem Que me chamou a atenção Falando em Copa do Mundo Ele segurando a Gilles Hermes Aquela taça Que foi conquistada Definitivamente pelo Brasil Após a terceira conquista E que foi roubada Depois por um ladrão De verdade E derretida Provavelmente Mas não é isso aí não Jefferson É a jaqueta Que vende pra ir Rapaz Eu quero essa jaqueta Marcos Zacarias Eu vou te dar A camisa da Jamaica E você vai me dar Essa jaqueta Outra pessoa filantrópica Caridosa Rapaz Que jaqueta bonita Do caramba Eu não gosto de falar assim Do caramba Eu não gosto de xingar Xingar mesmo Bonita pra caralho É linda demais Cara Eu sou fascinado Pelas coisas de Pelé E esta é uma das mais bonitas Que eu já vi Logo você que gosta Você falou de onde é? É Tem uma loja Enfim Mas porque pelas fotos Parece de fato Uma foto de ensaio Pra vender É gringa Ah Sim Aí eu fui olhar o preço Ela custa 295 Dólares Dólares Rapaz Essa paradinha Pra limpar o bico Vou te dizer 295 5 vezes 2 10 Mais de mil reais Porque eu já tava Sabe quanto? É um investimento 295 reais Eu fiz a conversão E aí? Da 1556 reais E 56 Marcos Acaria Luciana Aburi Lauca Tudo mundo A Luciana pode Viu Luciana Eu sei que é o seguinte Eu quero minha jaqueta Que jaqueta bonita E depois Aí eu mostrei pra Luciana Luciana daqui Luciana minha Oi Que moral Minha E aí ela foi Comentou Na postagem de Pelé Dei um pra meu namorado Tô com vergonha Desgraçada Cara de pau Fazer Fiquei desmolando Pro rei Ah Você pode desmolar James Tem um negócio Que os artistas Influências fazem Quando querem ser entrevistado Que é pedir pros fãs Marcarem lá Chame não sei quem Aí marca o arroba Porque aí Pelé vai ver Se você mandar todos os seus Não sei quantos meus seguidores Comentarem lá Dá a camisa pra arroba James Você vai com certeza Eu tenho certeza que vai chegar Eu tenho certeza Eu sei que eu quero minha camisa Viu Chico Mário Kess Viu qualquer um Vizendo a jaqueta do rei Vamos girar Enquanto eu vou me indigar Mais um pouco Vamos lá Vamos girar Giro de notícias Agilidade na informação Oferecimento Portinari Um mundo de possibilidades Matrículas abertas 71 2103 6464 O governador eleito Jerônimo Rodrigues Afirmou nesta quinta-feira Após entrega de ônibus escolares Pelo governo do estado Em Salvador Que não pretende fazer mudanças Estruturais de grande porte Na administração E no secretariado Do governo baiano Quando assumir Em 2023 De acordo com Jerônimo A gestão também aguarda Para saber se haverá Alguma modificação Em âmbito nacional Caso sim Ele afirma que na Bahia Seria necessário Criar um espelho O governador eleito Anunciou ainda Que o acordo com Rui Costa Do PT Atual governador É de que até o dia 29 ou 30 deste mês A proposta de reforma Administrativa Seja encaminhada À Assembleia Legislativa Da Bahia Que deve ser avaliada Até meados de dezembro Quando também Deve ser anunciado O novo secretariado A Agência Nacional Teve seu uso A estimativa A estimativa inicial E corresponde As receitas Geradas pela FIFA Nos últimos quatro anos Até a cerimônia De abertura Que foi no último domingo Quase 3 milhões De ingressos Já haviam sido vendidos Com esses números Então a Copa do Catar Já ultrapassou a Rússia Em 2018 Quando foram vendidos Pouco mais De 2 milhões E 400 mil ingressos Agora a gente vai saber Informações sobre o trânsito O Trânsito na Metrópole Oferecimento O Caminho para o Futuro É ser Salesiano Matrículas abertas 2023 Olá pessoal Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Metrópole E também a galera Do youtube.com Barra portal metron O trânsito aqui em Salvador Nesta segunda-feira Está bem tranquilo No geral Até o momento Também não temos As principais vias Com lentidão Elas começam a ficar Mais movimentadas Neste horário Temos lentidão agora Na Avenida General São Martins No sentido subúrbio Também na Avenida Magalhães Neto E na Avenida Dom João VI No sentido Iguatemi No mais Tudo livre Temos apenas Um aviso Atenção O trânsito está interditado No cruzamento Da rua São Francisco Com a ladeira da praça Isso fica no centro histórico Por causa do desabamento Da estrutura de um casarão Antigo no local Acho até que o pessoal Do jornal da cidade Já comentou logo no início Como opção de tráfego Os veículos Podem utilizar A Avenida JJ Seabra Desculpe E a Rua do Tijolo Desde as 7 horas da manhã Até o momento A Transalvador Registrou oficialmente Dois acidentes Ô Luciana Olá O Rei Pelé Já te respondeu Se ele vai dar Não me respondeu Mas eu achei A ideia de Dani boa E você tem que falar Com seus seguidores Com o pessoal aí da rádio Também tem que falar Dá uma Arroba James Martins Underline Extraoficial E é isso aí Não, deixa eu reclamar Eu prefiro Vou falar com ele No privado No privado É, se ele responder Assim, tá certo Ah, pronto Vou falar com ele Obrigado Pode continuar Acabou Dois acidentes Que deixaram dois feridos Agora é com vocês Muito bem Agora é com a gente Tem aqui Não tem o que fazer não Diga Emendar sobre trânsito Porque tem uma reclamação Aqui de Cátia Cega Gente, uma reclamação E pra saber O que está acontecendo Alguns retornos Da 29 de março Estão fechados E acaba atrapalhando Nossa vida Por favor Gostaríamos de saber Por quê Onde é a 29 de março? Também não sei não É o que? Providados de Itapuã? Não sei não Eu não sei não Alguém sabe onde é a 29 de março? 29 de março A avenida 29 de março? Eu tô olhando O que que ela fala? 29 de março, Salvador É uma via que dá acesso De águas claras Mais ou menos ali Naquela região Pra Cajazeiras Então pode ser essa via Coisa nova, né? Isso Sim, Cristiane E esse vídeo aí Dos bolsonaristas Pedindo socorro aos ETs Dá no ponto É verdade Tem notícia E os ETs se manifestaram Aí o pessoal tá aguardando É um livro É um livro É o mais privado É o mais privado Não, mas Tá certo Olha a nós, general Olha a nós, general Olha a nós, general Ai meu Deus, minha mão Ai meu Deus, minha mão Tá certo Não dos ETs Eu acho que pelo menos por enquanto Não soube de nenhuma manifestação De intervenção extraterrena Me deixe fora disso Rapaz, que situação É um negócio realmente inacreditável O que será que vai acontecer na sequência? Porque a gente tem vindo Numa sequência É Né? Às vezes a gente pensa assim Não, agora chegou O limite é esse aqui Não tem como inventar nada mais do que isso Aí vem um novo episódio É Pelo que eu tô lendo aqui, James Essa narrativa dos extraterrestres Dos extraterrestres Foi criada por Frota Ele que postou no Twitter Bolsonaristas tentando entrar em contato com extraterrestres Mas no site não tem dizendo No Metrópolis, por exemplo É, olha pra nós, general Fazendo alguma espécie de código-mossa É a mesma coisa de intervenção militar Que já tá sendo pedida em várias partes do país E tal, e tal É algo nessa pedida A imagem ficou curiosa Realmente é esquisito A coreografia Eu não sei decodificar aquilo Confesso que não sei O que significa aquele gestual Mas também Não tem um treino militar Não tenho, não tenho Não estudei nem no CPM Minha mãe queria que eu estudasse no CPM Eu fiz o teste E perdi Mas eu sabia as respostas Eu não queria era passar Eu anotava As que eu sabia certo Eu botava errado É capaz de eu ter acertado As que eu não sabia Mas as que eu soube Eu errei tudo Porque eu pensava Eu vou usar essa farda Nada Um calo Um salvador Bota uma camisa Bota um jockey Bota um pipico Isso é maluco Deve ser legal Meu irmão estudou Meu irmão Átila Estudou com Danilo por idade Lembrei do grupo Iran Eu quero lutar Eu quero lutar Mas não com essa farda Núcleo base Vamos para o intervalo, James? Agora A gente volta já já Eu sou negro Eu sou negra Eu sou a Bahia Aqui tem luta E para quem acha Que a gente está desamparado Na Bahia Igualdade racial É política pública Há 15 anos A Secretaria de Promoção Que faz das famílias A sua família Que tem o Sartre Tempo Integral Para ensinar muito além Do que está nos livros Que forma valores E sabe o valor de formar Sartre Escola SEB Faz a diferença Matrículas abertas Para 2023 Quer comprar o seu Fiat Zero quilômetro Com condições imperdíveis? Aproveite a convocação Fiat De 17 a 23 de novembro Convocamos um timaço De ofertas Com condições incríveis Para você sair de Fiat zerinho Passe uma concessionária Fiat Ou acesse Ofertas.fiat.com.br Garanta o seu Fiat Patrocinador oficial Das seleções brasileiras De futebol Juntos Salvamos vidas A SBI não é a melhor Porque apenas oferece O melhor atendimento Ou porque mantém As características originais Do veículo Ou por causa Do alto investimento Em tecnologia A SBI Blindagens É a melhor Porque faz tudo isso Com um único objetivo Colocar a sua segurança E a de sua família Em primeiro lugar Agende agora Sua visita 3379-8001 João, estou precisando De uma empresa Para negociar A dívida Do meu financiamento Do carro Minhas parcelas Já estão até atasadas Tiago, eu também Estava com dificuldade De pagar o financiamento Do carro E depois de fazer as contas Vi que estava pagando Era dois Mas me indicaram A parcela amiga Aí foi só alegria Faça o contato deles aí Acesse o site deles Parcela amiga.com.br Eles negociaram Minha dívida E o valor da parcela Caiu pela metade E meu carro Foi quitado Bem antes do tempo Rapaz Vou acessar agora Parcela Amiga Medicina Onex Feira de Santana É aqui e agora Professores, mestres e doutores Estrutura moderna Metodologia inovadora Projetos integrados Com a comunidade Medicina Onex Prova 11 de dezembro Inscreva-se em Onex.edu.br Ei minha Bahia Que orgulho danado de você Das suas novas escolas Do parque O estágio E do Bolsa Presença Ajudando nossa juventude A vencer Da sua força Na agricultura familiar Dos 18 mil quilômetros De estradas Novas barragens E do água para todos Em tudo quanto é lugar Das 24 policlínicas E 22 hospitais Das 6 maternidades E dos milhares de leitos De UTI Para cuidar mais e mais Das 214 mil casas Para o povo morar E dos recordes Nos investimentos Inclusive em segurança Eita Bahia da Esperança Que mudou Salvador E que faz a gente Andar mais feliz Com o segundo maior Metrô do país Ei minha Bahia De tanta riqueza De um povo trabalhador Governo do Estado Bahia Pronta para avançar Ainda mais Se você já se sentiu perdido Na hora de escrever Alguma coisa Seu livro Seu blog Aquele texto Para sua rede social E ficou achando Que o problema É você Que não sabe escrever Me dê uma chance Me dê uma chance E a gente vai revolucionar A forma como você escreve Não te falta talento Dom Tempo Esqueça O problema está na forma Como você vem fazendo isso Eu sou Nardelli Gomes E eu tenho um método Testado E aprovado Para a gente Reorganizar sua escrita E começar a fazer Do jeito certo Acesse Nardelli Gomes Ponto com Ponto BR E vamos fazer isso juntos Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal Para o Zap Da Rádio Metrópole 713505 5000 E receba o exemplar Completo Do Jornal da Metrópole Em PDF Ouve só Os destaques Da semana O Jornal da Metrópole Desta semana Mostra como Mulheres negras Dos municípios Onde são Absoluta maioria Na Bahia Estão liderando E lutando Pelos direitos Umas das outras E ainda A importância De investir Na educação Antirracista Diante de episódios De racismo Em ambientes Educacionais E mais Nesta edição O Jornal da Metrópole Fala do primeiro filme Brasileiro De um diretor negro A ser indicado A seleção do Oscar Marte 1 De Gabriel Martins Mais um teste aí É Zap É informação E inovação É Metrópole A Rádio da Cidade Metrópole É ver Jornal da Cidade 5 e 40 James Martins Muito bem 1 a 0 Estados Unidos Ainda Sobre O país de Gales Foi sobre o país de Gales Que Pelé fez aquele gol Em 58 Primeiro gol dele Em Copas do Mundo Ele com 17 anos Entrou Havia uma retranca Aparentemente Indevaçável Por parte do país de Gales E ele recebeu Uma bola Na entrada da área De costas pro gol Dominou assim No peito Tinha aquela coisa De colar a bola no peito E aí Deu um lençol Em dois adversários Deu um toque só A bola Antes de cair Ele deu um simpulo 1 a 0 Logo o primeiro gol E ali o Brasil Se encaminhou Para a conquista Do seu primeiro título Tem uma história bonita Em relação a esse primeiro título Também Porque Oito anos antes Apenas Pelé era uma criança Ele tinha 17 Em 58 Então em 50 Ele tinha quantos Eu não sei fazer essa 9 9 E o Brasil perdeu A Copa No Brasil Foi o nosso primeiro 7 a 1 O Brasil Cediu duas copas E tomou aquele Perdeu pra Didier Do Uruguai O goleiro Barbosa Foi culpado Botaram a culpa No pobre do goleiro Mas enfim Pelé disse que viu O pai chorar Pela primeira vez E que naquela época Se dizia Ainda se diz Mas se dizia Com mais ênfase Homem não chora Que o pai chora No homem não chora E ele viu o pai chorar E ficou assim Sem entender Como é que o pai O que era A Fortaleza Tava chorando Aí o pai falou Que foi porque o Brasil perdeu Ele falou Não vocês não chorem não Porque eu vou jogar E vou ganhar a Copa Para o senhor Rapaz sensacional Ganhou pelo menos Oito anos depois É foda Hoje o pai ouvindo E pensando Tadinho Oito anos Passa tão rápido Só oito anos Dico Era Dico Nem era nem Pelé E aí esse menino Chamado Dico Deu Deu problema Ganhou três copas E só não ganhou mais Porque naquela de 66 Massacraram Um pobre rapaz Bateram tanto Que na Copa de 70 Teve cartão Primeira Copa que tem cartão Amarelo e vermelho E a Copa de 70 Porque na de 66 O rei Pelé saiu Aproveitou e mandou ver Mandaram ver É Diga Danilo É só isso Não tem mais jeito Meu baião Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras Vamos ver o dia na história Vamos Tá na hora O dia na história Oferecimento Sartre Escola SEB Faz a diferença Matrículas abertas E começou o mês de aniversário Nova Bahia Renault Aqui quem ganha o presente É você Cashback de até 3 mil reais E muito mais O dia na história Neste dia 21 de novembro Mais em 1694 Nascia o escritor E filósofo iluminista Voltaire Na cidade de Paris Ele abandonou Os estudos de direito Para se tornar um escritor Teve sucesso Com suas peças Principalmente Com as tragédias clássicas Também escreveu Histórias E poesias épicas Com o sucesso Do seu trabalho Aos 30 anos Já era um homem rico Ele era conhecido Pela sua sátira E espirituosidade Na defesa Das liberdades civis E religiosas E também de livre comércio Por causa de seus pensamentos Ele foi preso Duas vezes E em uma das ocasiões Foi viver na Inglaterra Suas obras E ideias Influenciaram Pensadores importantes Tanto da Revolução Francesa Quanto da Americana Ele morreu em Paris Em 30 de maio De 1778 Aos 83 anos O dia na história De hoje Fica por aqui Pessoal Até amanhã O dia na história Quando a gente estava indo Ele já estava voltando Volté 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 Oi Gales empatou Opa Um a um Ao vivo Copa do Mundo Mais animada De todos os tempos Todo mundo Numa curiosidade Você que está no carro Querendo saber Resultado em tempo real O que é que está acontecendo Nós não vamos te deixar na mão não A gente está aqui acompanhando A Copa toda Até vi um holandês que pegou na madeira Do Senegalês Foi isso mesmo? Rapaz foi um lance O câmera mostrou que ele deu uma abafada Viu velho? Deu uma abafada O nome dele é F de Jong O resultado O jogador saiu Não sei se foi por esse motivo O Senegalês? Sim Foi substituído Mas rapaz Deu uma abafada mesmo Aquilo dói né James? Rapaz Pense no Baba De pior qualidade O jogo dos Estados Unidos E País de Gales Também rapaz Rapaz Eu acho que Eu acho que o nível Vai ser mais ou menos esse Mas amanhã Eu quero crer que Vai melhorar Argentina e Arábia Saudita Tem Lionel? Tem Ah então Então a chance De uma genialidade De um momento assim Um lance De futebol Que lembre futebol Pelo menos Então ainda existe esperança Enquanto a Messi A esperança João na linha dos Aí eu Nada de não E a galera aqui ainda Falando do Da minha camisa? Porque vão me dar não né Infelizmente James Ninguém Teve alguém aqui Foi Acho que foi a própria Luciana Bury que falou pra você Pedir pra Caetano Veloso Olha Caetano Não tem paz Tá participando com ideias É Sem imaginar Só Caetano Poderá nos salvar Tudo eu Tudo eu Mas o povo tá comentando Um vídeo aqui Dos apoiadores de Bolsonaro Fazendo o código lá É Nenete Carneiro diz Eu já ri muito dos patriotas Mas agora já estou com pena O caso é de alienação mesmo Cléo Barbosa também dizendo Gente Deus Fiquei chocada com Ah não O que é aqui? Com o poderoso Arábia Uma garrafa de vinagre Com rótulo em ouro Eu não vi isso não Que loucura Eu que isso não entendi Não sei Ela falou que na Lá na Arábia Tava vendendo uma garrafa de vinagre Com rótulo de ouro Eu que não duvido lá Dinheiro Jorrando Fala do que fazer É Vinagre é vinagre Será que vinagre é de ouro? Mas se esses vinagres de tempera salada Pra que zorra eu quero Vótulo de ouro? Vai impressionar Eu acho sempre cafona Esse tipo de coisa Eu não acho que coisa cara É chique não Geralmente eu acho Tenho a impressão De que me dá um Até eu pensei isso em relação A essa própria chaqueta Que é muito bonita Tem um tecido Que deve ser de grande qualidade O bordado Mas eu sempre acho Que preços muito elevados Indicam uma distorção Que Que não pode ser chique Essa coisa de exclusividade Eu acho bobo Eu acho que tem os valores humanos Que deviam ter sido superados há muito tempo Pra não custar a nossa própria vida na Terra E a vida das outras espécies Do próprio planeta Que não foi feita Pra um determinado tipo de ostentação Eu acho que tem uma coisa infantil Meio boba Eu não Eu não acho graça não Nesse caso eu sou comunista Eu não sou comunista Mas Nesse tipo de pensamento eu sou Eu não gosto de De imposição De autoritaria Eu acho que a economia O projeto econômico É Cheio de equívocos Mas Essa coisa capitalista também De De Ficava tentando Coisa bonita De ouro Não sei o que Eu acho isso tudo De uma Estupidez Sinceramente Eu acho bobo Demais E virou o padrão de vida Do mundo todo Isso tá se impondo No mundo todo Ninguém questiona de fato Mas Que o jeito de viver É isso Conforto Quanto mais você puder Ampliar seus horizontes Melhor Uma casa gigantesca Não só uma Mas uma aqui Outra lá Outra não sei aonde E E o mundo não aguenta com isso não E o pior Não faz as pessoas mais felizes É interessante Que a gente procura 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 Respeito entre os homens Respeito social E Imposição de poder A partir Especialmente Da Do acúmulo de bens De consumo E no fim Não acontece nada Eu me sinto muito mais feliz Do que a maioria dessas pessoas De verdade E olha que Porra E a indústria se dá bem nisso Falando agora Da indústria Automobilística Tipo assim Foi lançado um tal modelo Apenas Sem serão fabricados Porra Aí bicho Aí porra Quem tem Qualquer coisa Pra ter aquele modelo exclusivo Porque não Porque só 100 No mundo Porra Eu sou uma das 100 pessoas Que tem um modelo desse Falando É Tem uma coisa Meio pra Preencher um vazio Talvez existencial Que não se preenche Não é fácil assim Ainda bem que não é Porque senão A gente tava fudido Os mais pobres Ia ficaria todo mundo Infeliz Se fosse uma equação Matemática direta Porque eu sou contra a ideia De Tem uma coisa Nesse ditado O dinheiro não traz felicidade Que é meio boba também Que é como se o dinheiro Tirasse a felicidade Ou como se a pobreza Trouxesse Tem uma Idealização da pobreza Que eu tampouco Me identifico O dinheiro não traz felicidade Mas se você puder Ser infeliz Podendo pagar o psicólogo Pendo uma casa É melhor Agora Que não traz Não traz Isso é É real E as pessoas Às vezes Na perseguição Até tira Até você perde Você fica perseguindo Tanto esse negócio Que Que até perde Então Sempre que eu faço Essas coisas Não sei quantos bilhões Não sei o que De ouro Sempre acho que É uma coisa Tola Boba Infantil E que não Não leva ninguém A nada A não ser Ser tolo Bobo Infantil Parece chique Mas eu não acho Tem mais ouvinte Não é Daniel Temos um ouvinte Aguardando Luiz Na linha 1 Oi Luiz Boa tarde Olá Bancada da Metrópole Boa tarde Pessoal Deixa eu fazer Aqui uma Não vai ser uma denúncia Não Mas fica um alerte A gente está falando Muito do bloqueio Nas estradas A gente vai só fazer Essas manifestações Aí que diz Eles que São pertinentes Mas olha só O que aconteceu Eu tive com minha irmã Uma unidade de saúde Particular Dessa rede Que tem as afim Clínicas Palhaços Salvador E chegando na consulta Minha irmã Já estava com suspeita De covid Por isso A gente pediu Ela que ela Preparasse a unidade de saúde Resumindo Chegando lá A médica A qual foi atendente Isso aqui É uma precipitação Que a Globo Continua botando Informações Inverídicas Com relação A covid Que não tem Esse surto E as pessoas Têm que se atentar Para de ficar ouvindo A emissora Que está propagando Essas coisas Casos que tem Passado pela mão dela O resultado Tem dado negativo Resumindo Resultado Minha irmã De positivo Uma pessoa Que já tem Hipertensão Ou seja Doenças pré-existentes Se for Pela essa Conduta De uma pessoa Que fez o juramento Que tem todo O conhecimento Embasado na ciência E continua Dentro dos consultórios Pregando A mesma Animalidade Que o Infeliz Que em nome de Jesus Vai nos deixar Falou E é triste Porque você vê isso Hoje já dentro Dos consultórios Quer dizer Você não tem Nem mais a segurança Infelizmente Não são todos Graças a Deus Mas de Alguns profissionais De saúde Estarem Levando isso Para dentro Do consultório Propagando Tudo aquilo Contrário Do que A Secretaria De Saúde Tem mostrado Os números Do hospital espanhol Entre outras coisas Aí ó É absurdo Né Profissional de saúde Falar isso Ao invés de Apenas Estar avisando Com esse discurso Né Com paciente Nem cabe Nem cabe Vai começar tudo De novo Negacionismo Dentro da classe Médica É realmente Lamentável Em qualquer classe Mas dentro Da classe Médica É realmente Um problema A mais Né Os caras Estão voltando Eu acho Que tem Às vezes Umas coisas De exagero Assim Em relação A Um alarme Do que pode Acontecer Eu espero Que não aconteça Também não sei Se pode Eu acho Que tem gente Que gostou Demais Assim Do pânico Da pandemia Mas Porra Não tem mais Do que provar Né A gente Teve quantas mortes Mais de 700 mil Quer dizer Que esse número Não foi o bastante Para provar Né Esse número Não foi o bastante É quase um milhão E aí depois Que começou A vacinação A gente viu Avassoladoramente Essa diminuição A gente viu De fato Os casos Não progredirem Para casos graves Como antigamente Como antigamente Naquele Naquele Primeiro Segundo ano De covid A gente ainda está Meio no segundo ano Mas naquele período Pré-vacina Então assim Eu não sei Por que Que ainda Essa discussão Política Domina Uma questão Que deveria ser Prática Direta Sem objetivo Eu vi muita gente Politizar Essa questão Por um lado E pro outro mesmo Eu vi também Do outro lado Vontades Politizadoras Em relação a uma coisa Que deveria ser Mais simples Mas eu sempre gosto De Eu pretendo Fazer esse papel De tentar Apazigar E dizer Peraí Vamos olhar Direito Assim Olhar Só o objetivo Mesmo Independente De A Globo Não sei o que O grupo X Ou Y Estava um monte de gente Morrendo Não está mais As pessoas começaram A tomar vacina Como a gente Sempre tomou vacina No Brasil E Usar um pedaço De pano no rosto Em períodos De gripe É uma tecnologia Que Orientais Por exemplo Tem há bastante tempo Eu lembro Do Jaspion Que é uma série Dos anos 80 Início dos anos 90 E Já tinha Episódios assim Depois de uma grande gripe Tem uns meninos Indo pro colégio Com máscarazinha E não era o que Era porque A Globo mandou Não era na manchete Jaspion Não era nem na Globo É Tem uma Tem uma coisa A terra em transe Né Eu me sinto às vezes Participando de um filme De Glauber Rocha Assim Um negócio Uma coisa de maluquice E A gente tem que se acostumar A viver talvez Um período aí Que as loucuras vão ser Como um comportamento normal E as pessoas Que não estão Tão doidas assim Ficar chocadas O dia todo Vendo Isso mesmo Eu tô vendo O poema de Castro Alves Eu deliro Ou é verdade Tanto horror Perante os céus Tá uma coisa de maluco Tá E tá me cansando Ouvinte mais Cláudio na linha 2 Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo ótimo Meu amigo Eu queria contar Com a grande audiência Da metrópole E fazer um apelo Todos os dias Ali em frente Ao shopping da Bahia Antigo shopping Rapaz Rapaz É um mangue É um mangue aquilo Nada contra os aplicativos Mas Junta aplicativos Contaques Eles fazem Fila dupla Fila tripla E a gente não vê A Transalvador Cara Todos os dias Eu passo ali em frente Não sou eu Vários motoristas Motoristas de ônibus Sofrem muito com aquilo Se você puder nos ajudar Diz Chama a atenção aí Provena a Transalvador Tentar Coordenar aquilo Seria muito legal Obrigado aí Parabéns a vocês Tá aí Cláudio Quem sou eu Pra te ajudar Mas a Rádio Metrópole Tem um prestígio E um alcance Que eu espero Que seja realmente usado Que já tenham nos escutado E as providências Sejam tomadas Porque de fato Nada também contra Os motoristas de aplicativos Estão ali Conquistando o ganha-pão Que tá cada vez mais difícil Mas a ordenação Vai fazer bem pra todo mundo Inclusive pra eles mesmos Porque o tráfego Precisa disso Eles lidam O trabalho deles É o trânsito Né Um dos Veículos Do trabalho Dos motoristas É o próprio tráfego Se o tráfego Estiver todo desorganizado Eles vão ser prejudicados E Vai ficar igual a Dilma Naquela Pensamento de Dilma Perfeito Não vai ninguém Ganhar Nem quem ganhar Nem quem perder Vai ganhar ou perder Vai todo um perder É por aí Então tem que organizar mesmo Ótimo Salvador Chega lá pra dar uma nada Conversar com o pessoal Você falou Da necessidade de cada um Agora não pode bagunçar O Corito Né É isso Pelo contrário Muito mais bagunça É pior Mais a gente tem Uma sociedade desorganizada E mais as pessoas Precisam ficar fazendo Sacrifícios Não é por acaso Que a gente pede Pra organizar Não é assim Eu quero que eu organize Porque eu sou um moralista E acho que Não é uma coisa Caxias meramente É porque o resultado É mais eficaz É isso que a gente chama De organizado Porque se o resultado Fosse mais eficaz Com um do lado do outro Fila tripla Uma pessoa passando Na contramão Eu seria favorável Mas quando a gente Testou isso Deu errado Um barco mata A gente morre Tem gente que quer Dar socorro A ambulância fica presa Então não é uma questão De caretice não É porque é mais eficaz Ir lá e organizar Parece que existe O órgão de trânsito Eu falei nesse negócio De Natal e de consumismo Esses dias eu lembrei Eu gosto muito dessa época Natalina De os enfeitos De tudo Inclusive essa camisa Eu realmente comprei Eu fui comprar com roupa Para minhas filhas Naquela loja Forever 21 E essa camisa Foi 10 reais Ou foi 15 Sabe quando está Em outra época Eles botam Uma etiqueta laranja Em cima De promoção Era um preço assim Acho que eu ia comprar Esse diabo Fora de Natal Eu falei Eu vou comprar Essa dor É uma camisa boa É um tecido bacana Eu comprei Foi isso mesmo Não lembro quando Mas foi uns 10, 15 Um valor absurdo De barato E esses dias Eu lembrei Que no ano No ano da pandemia 2020 Sempre vai ser lembrado Como o ano da pandemia Estava passando ali Descendo A Santa Rita Ali vindo do Campo Grande Para pegar Aquele túnel Que vai dar lá Na Cidade Baixa Estava com a Luciana Da atrás do Do Goethe E a gente viu Uma árvore de Natal Estava vendo Árvore de Natal Pelo centro E a gente viu A mais bonita De todas E não é porque Não é fetichização De coisa de pobre Não Porque era numa casa Bem pobrinha Uma planta Enfeitada Que me lembrou Muito as plantas Que meu avô Enfeitava Mostra aí Jefferson Por favor Está no meu Instagram Foi a última postagem Que eu fiz Ela é tão bonita E quando eu postei Eu lembro Quando eu postei No Facebook Naquele ano As pessoas todas Fui unanimemente Falando Que coisa linda Até a filha De Jorge Amado Paloma Amado Falou Mas que árvore linda E o que mostra Que de fato É A beleza Muitas vezes Está Associada A gestos Muito mais Simples E mais complexos Do que comprar Uma garrafa De vinagre Com rótulo de ouro Sei lá Por quantos mil reais Muitas vezes Custando A fome De outras pessoas E olha que coisa bonita Pode até parecer assim Aquela coisa De gostar De coisa de pobre Uma coisa De Poeta Intelectual Igual o Berrocha Mas não é isso não Eu não tenho esse Ao contrário Eu procuro me livrar De todos esses clichês Eu acho que clichês Sempre é besteira Mas que ela é bonita Ela é bonita Você achou feio Daniel Se você achar Não tenha vergonha De dizer Não diz Não Que árvore horrorosa Eu gosto dos enfeites De natal Em tudo Eu acho Eu amo natal Tudo bem que eu não gosto Também um monte de gente Não gosta Eu amo natal Não deixa Deixa eu ir no Jefferson Para a galera Entrar no youtube E ver Que a galera está entrando aqui É Mostra aí Árvore Que árvore bonita Portal Metro 1 Eu tenho tatuado Uma folha seca Eu gosto muito Dessa estrutura Dos galhos E folhas em alguns pontos As bolinhas ali E é uma coisa muito brasileira Também né Porque tem sempre Esse questionamento Pinheiro Que não é uma Tem aqui Mas é outro É uma conta local É uma conta daqui Davi Moraes comentou Esses dias Eu até gosto do sininho Ele falou assim Ah então não é Como é que ele colocou Demais Além da beleza Não toca sininho Se tocar é agogô É coisa de Davi Moraes Eu gosto de sininho Acho que sininho é legal E tem a ver até Com a música brasileira Mas Agogô também É demais Eu achei bonito É Crisbello Falei Eu achei impressionante James E mostra como Não só a beleza Está na simplicidade Mas como as pessoas Buscam Fazer parte desse contexto Mesmo que não tenha A menor condição De fazer isso Mas busca ali Um enfeitezinho Um negocinho Para alegrar talvez Os dias tão difíceis Então é bonito A gente ver isso Ela teve a iniciativa Essa pessoa teve a iniciativa De colocar esses enfeites Também para trazer Um pouco de alegria Nesse contexto de Natal Para a sua realidade Que vai saber Qual é né Com certeza E tem pisca pisca Estrelinha lá em cima É tão bonita Eu falei com a pessoa Eu posso tirar uma foto E ela ficou meio assim Está gostando Eu achei a mais bonita Eu achei a mais bonita Daquele ano E dos últimos anos Espero que eles Continuem enfeitando Eu vou passar lá esses dias Esse dia Já é um segundo dia Que a gente foi lá Só para ver de novo A gente foi andando Aí tiramos uma foto Na minha infância De bater onda Porque era simplicidade Isso aí Precisava comprar Para pegar E lembrar que o nascimento Nasceu num contexto Mais parecido com isso Do que com o rótulo De dinheiro Era essa simplicidade Aí mesmo E é engraçado Que tem um pisca pisca Mas eu acho que não tem Onde ligar A tomada está pendurada Ali É mais pela simbologia Mesmo da coisa É Eu não sei Se pisca funciona Eu vi de dia Mas agora é hora Da mãe do rapaz Ave Maria Isso Segunda-feira Com Grande Luiz Caldas Não Luiz Caldas Luiz Luiz Caldas Luiz Caldas Legenda Adriana Zanotto 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 Jornal da Cidade Oferecimento Convocação Fiat Um timaço de condições imperdíveis Quer comprar o seu Fiat zero quilômetro com condições imperdíveis? Das suas novas escolas, das suas novas escolas, das suas novas escolas, do parquio estágio e do Bolsa Presença ajudando nossa juventude a vencer. Da sua força na agricultura, das suas novas barragens e do água para todos em tudo quanto é lugar, das 24 foliclínicas e 22 hospitais, das 6 maternidades e dos milhares de leitos de UTI para cuidar mais e mais. Das 214 mil casas, das 214 mil casas para o povo morar e dos recordes nos investimentos, inclusive em segurança, eita Bahia da Esperança, que mudou Salvador e que faz a gente andar mais feliz com o segundo maior metrô do país. Minha Bahia, de tanta riqueza de um povo trabalhador Governo do Estado Bahia, pronta para avançar ainda mais Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de duas vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica. Planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Centro Médico daqui, cuidando da sua saúde, cuidando de você. Preço, prazo e qualidade que surpreendem. Temos várias especialidades, exames laboratoriais e de imagem, toxicológico, fisioterapia, medicina do trabalho e muito mais. Ficamos na rua Albino Fernandes, 63 E, Novo Horizonte. Central de marcação, 3023-0123. Ou pelo WhatsApp, 99251-4173. Clínica daqui, cuidando de você. Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole, 713505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Ouve só os destaques da semana. O Jornal da Metrópole desta semana mostra como mulheres negras dos municípios onde são absoluta maioria na Bahia estão liderando e lutando pelos direitos umas das outras. E ainda, a importância de investir na educação antirracista diante de episódios de racismo em ambientes educacionais. E mais, nesta edição, o Jornal da Metrópole fala do primeiro filme brasileiro de um diretor negro a ser indicado à seleção do Oscar, Marte 1, de Gabriel Martins. Faz um teste aí, é Zap, é informação e inovação, é Metrópole. Jornal da Cidade 6 e 11, James Martins. Pois é, muito bem. Nós estamos de volta aqui na segunda hora do nosso Jornal da Cidade. Dia de tempos de Copa do Mundo e de retorno momentâneo da Covid, né? Nova onda. Tomara que seja uma marolinha. Lembra de 2008, quando teve a crise financeira? A Lula falou, vai ser uma marolinha. Espero que essa nova onda seja uma marolinha. Desabamento no centro histórico. E, no entanto, ainda há notícias boas. A gente vai falar sobre uma delas agora. Metrópole Entrevista A gente conversa agora com Maria Angélica Ribeiro. Ela é coordenadora do projeto de implantação do Centro Cultural SESI Casa Branca. E também com a Heloísa Helena Costa, a Helô da Paz, que é curadora do projeto da Estação Ciência. Este espaço, esse Centro Cultural SESI Casa Branca, será inaugurado nesta quarta-feira, dia 23. É um prazer ter vocês aqui. Digam para a gente aí o que é este novo espaço, a quem ele servirá, como é que funciona e como será esta cerimônia de inauguração quarta-feira. O Centro Cultural SESI Casa Branca? Aproxima um pouco. É uma... Se não, a Abraão reclama, não sou eu não. Mas Abraão está ali, ele monitora com o ouvido de tubercula. É mais uma ação do SESI em prol da cultura e valorizando a educação, que é um dos propósitos do SESI quando ele entra nessa história, né? Então, é um espaço que tem a Estação Ciência, que é um museu de ciência e tecnologia. Nós vamos ter também a Sala Leitieres Leite, que é uma sala de espetáculos, homenageando o maravilhoso maestro. E temos a varanda também, simbolizando aquela varanda musical, que nós já temos uma bem parecida no Rio Vermelho. E uma praça de ciência. Esse projeto, ele está se concretizando agora, que nos deixa muito felizes, porque ele é um projeto inovador, que está levando as ações de ciência e tecnologia para, de uma forma bastante lúdica e prazerosa, para crianças e adolescentes despertar mais o desejo pela ciência, né? E fazer com que isso eles desenvolvam trabalhos de pesquisa, né? Tenham uma possibilidade boa. Você falou agora, porque há quanto tempo este projeto vem sendo gestado até chegar aqui? Eu sei que essas coisas dão trabalho. Dá trabalho. O desejo do SESI foi em 2018, né? É, 17. Olha só, 5 anos. Quando ele convidou a professora Heloísa para pensar nessa ideia, né? Exatamente. E que a gente está agora realizando. 2017 foi esse primeiro contato do SESI contigo. E aí, qual era a... A ideia foi a seguinte, Denis, e todo mundo que está nos ouvindo, né? Agradecemos muito esse privilégio de poder me falar da Estação Ciência, quando ela está, assim, começando a nascer, né? Em 2017, a Casa Branca, que é conhecida, né? Casa Branca, lá do Largo do Papagaio, ela estava fechada, né? Tinha tido uma ação um pouco cultural dentro da escola, mas depois foi fechada porque era um espaço, assim, alternativo, né? De vez em quando tinha umas exposições de trabalho de alunos, né? Alguma pessoa local que puder também, algum artista local, mas não estava muito bem aproveitado. Então, eles decidiram, no SESI, tentar aproveitá-la para fazer esse espaço de ciência e tecnologia. E o superintendente, na época, que ainda é hoje, né? Armando Neto, ele nos chamou e perguntou da possibilidade, porque eu sou museóloga, né? Trabalhei muitos anos na UFBA, estou aposentada da UFBA agora, desde 2018. E, então, gostariam que a gente montasse esse museu. Foi um grande desafio, eu devo dizer, porque eu já tinha montado um museu de ciência aqui na Bahia, logo que eu recém formei e vim morar em Salvador, em 74. Aquele que existia na Boca do Rio. Mas, infelizmente, esse daí foi se desfazendo ao longo de alguns caminhos políticos, né? Entrecortados. E não existe mais com essa característica, né? De um museu de energia, que trabalhava com a questão da energia. Então, esse foi um desafio ainda maior, porque ele me disse, eu quero que você pense uma coisa 4.0. Na época, eu não raciocinei imediatamente o que era 4.0. E fiquei perguntando. Aí, ele me explicou que ele estava voltado, pensando nas inovações das revoluções industriais no mundo. E aí, nossa equipe, 12 pessoas, entre arquitetos, produtor cultural, outras museólogas, minhas ex-alunas, né? Os arquitetos também, ex-alunos meus no curso. Pensamos o seguinte. Vamos imaginar que a gente está numa cidade que muita gente não conhece bem, que é a cidade de Salvador. Então, vamos tentar fazer a cidade se transformar no elemento que vai mostrar esses avanços tecnológicos. Desde quando começou a Revolução Industrial na Europa, né? Século XVIII, até hoje, já se passaram quatro revoluções. Por isso, a 4.0. Então, vamos ver o que Salvador tem para inovar nesse sentido. E foi por isso que a gente escolheu Salvador como tema principal. A cidade evoluindo pouco a pouco, desde a grande industrialização do bairro de Itapajip, até a decadência e depois esse retorno agora com outras formas de pensar. Então, o museu fala de história da cidade e mostra como a tecnologia e a ciência vêm entrando pouco a pouco nos ambientes sociais, econômicos, políticos, domésticos, como é que isso está transformando o pensar do ser humano em ciência e tecnologia. Também queria dizer que não é um museu que abrange tudo da ciência e da tecnologia, porque não seria possível. Em pouco tempo, o que a gente imaginou foi fazer com que alguns lugares da cidade fossem mostrados a partir de elementos e equipamentos tecnológicos. Então, a gente tem, por exemplo, uma maquete de Salvador mostrando várias etapas e vários monumentos com o olhar da tecnologia. Tem alguns filmes também, Salvador no futuro. O que se espera daqui a 80 anos para a cidade de Salvador? Aí fizemos uma brincadeira de um avatar e foi muito interessante, porque o filme é bem chamativo, mas colocamos também os filmes do passado para a gente comparar o que era e o que é. Então, é nesse sentido que a ciência e tecnologia é um estímulo. Então, vocês poderão sentir falta, como nós também, por exemplo, da química, da biologia. Não estão presentes propriamente nesse espaço. A gente fala por elas, mas é mais energia, é mais medicina, por exemplo, cérebro e coração, porque a gente acha que é importante mostrar às pessoas o valor de conhecer o corpo humano, conhecer o outro como pessoa, para que a tecnologia não fique sendo ela mesma um fim em si mesmo. A gente quer que eles entendam que a tecnologia é um grande meio de trabalhar para a melhor qualidade de vida no planeta, no seu universo, na sua comunidade. Nessa especulação de Salvador, desculpe, nessa especulação de Salvador daqui a 80 anos, o pelourinho ainda existe? Com certeza. Terá caído totalmente? Terá sido tombado plenamente? Não. Eu acho que você está falando com a pessoa certíssima, porque eu sou professora de patrimônio cultural. Uma das coisas que eu mais aprecio é trabalhar patrimônio. Imagina se você não tivesse memória. É, não é para mim que tem o que dizer, não. Eu sou... Você está me instigando... Favorável à preservação total desse... Sim. A gente tem visto a gestão, as gestões sucessivamente falharem nesse sentido. É verdade. Eu sou uma especialista em gestão de cidades históricas. Eu trabalhei para a Unesco muitos anos com esse tema. Então, quando eu vim a Salvador, você brincou que eu sou Helô da Paz? Quando eu cheguei de um doutorado no Canadá, em 2000, o prefeito Embaçaí soube disso e do tema e me convidou para trabalhar um período na prefeitura. E nós instituímos o programa da Paz. Esse programa era exatamente para convocar comunidades a colaborar umas com as outras. Tipo assim, um bairro irmão do outro e a gente vendo que patrimônio correlacionava de um com o outro. Foi um trabalho interessante que durou dois anos, mas que as situações políticas mudam, né? Então, mudou também. Infelizmente, a continuidade, a gente não tem uma segurança institucional. Exatamente. Cada gestor quer fazer do jeito que quer e, às vezes, apagar o rastro do gestor anterior. É uma lástima. É uma lástima. Não há um sentido colaborativo de melhorar a informação para toda a cidade, né? E a nossa intenção, cada vez mais, foi essa no programa da Paz. Foi por isso que eu ganhei esse nome, porque o Maurício de Souza veio montar uma exposição a nosso pedido para as crianças naquele momento, né? Na cidade de Salvador, aquela dos quadrões. E ele, ouvindo os discursos que a gente fazia, chamou de Elô da Paz. Olha só, eu vi essa exposição. Viu? Que bom. Eu tinha todas as réplicas da série. A Mônica Liza. Sim, exatamente. Eu tinha todas. A minha filha era pequenininha. Que delícia de saber isso. É. E tem uma história engraçada, porque a gente estava entrando no Espaço Cultural da Caixa, na Carlos Gomes. Ela tinha aquelas gravuras e tinha... A gente mostrava outras obras, réplicas de obras de grandes pintores, que a gente gostava muito. E ela decorou, né? Os nomes. Ela sabia... Ela conhecia o estilo de alguns pintores. Sim, que gracinha. Muito bebezinha. Olha. A gente estava entrando no Espaço Cultural da Caixa e tinha uma excursão de colégio, professor ou monitor explicando o que era. Ela acordou no meu colo e fez... Oh, Van Gogh. Que gracinha. Aí todo mundo achou que era um bebê gênio, assim. Mas não era. Ela só tinha decorado. Oh, Van Gogh. Mas ela era de uma tremenda curiosidade intelectual, porque para se lembrar disso, né? Oh, Van Gogh. Puxa, eu fiquei marcado agora também com essa história. Que coisa boa. Agora, falando nessa consciência da cidade, na tecnologia a serviço da vida das pessoas e isso localizado também geograficamente, geograficamente, esse espaço César Casa Branca é na Cidade Baixa. Exatamente. Que tem suas peculiaridades, que tem seu estilo de vida, tem todo um contexto cultural. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação como vocês pretendem estabelecer. Quem será atendido por esse espaço? Isso nos deixa muito felizes, né? A gente está situando este museu, esse espaço, esse centro cultural, ali na Cidade Baixa, naquele bairro ali, né? Que é um bairro que é extremamente carente de espaços culturais. A gente não vê muita coisa acontecer ali. E uma população ávida, né? Por ter espaços como esse, né? Então a gente percebe cada vez mais a decisão acertada de estar ali naquele espaço e estabelecendo ali naquela comunidade. Porque ali o Centro Cultural César Casa Branca ele vai ficar no mesmo quarteirão onde a gente já tem uma escola, que é a Escola Bernardo Martins Catarino, a Escola do César. Ele vai fazer parte desse complexo, né? Ali na Cidade Baixa. Então essa possibilidade dessa interação, de estar ali situado naquele lugar, de sair um pouco do contexto de que a cultura só acontece mais aqui para o centro, né? Para o Rio Vermelho e tal. Não, ela vai também para esse espaço, para essa localização muito rica, né? De elementos culturais, que ali tem uma riqueza fantástica. E esse espaço, como a gente está adotando, né? Esse espaço dessa sala mesmo para apresentações de teatro, de música, né? Essa varanda musical que vai compor esse centro é importantíssimo, né? A gente vai estar ali fazendo o que o César fez ao longo da sua história, que é valorizar os talentos, os novos talentos, valorizar a cultura local, né? Então são coisas que a gente já sabe que foi uma decisão bastante acertada e que juntando com esse museu de ciência e tecnologia com tanta atividade que ele proporciona, né? Com tanta informação da ciência que com certeza é um espaço de saber, né? É um espaço de conhecimento, né? Que vai fazer... Voltado para o público adolescente, mas a gente sabe que toda a sociedade vai ser beneficiada com esse espaço. E essa ludicidade é um espaço gostoso, é um espaço lúdico também que vai facilitar bastante a assimilação de conhecimento, né? Que geralmente usar essa tecnologia ajuda a despertar esse interesse do jovem, do adolescente pela ciência, né? Que é esse o nosso fundamento. Eu queria poder complementar um pouquinho, posso? Claro. Dizendo o seguinte, nós utilizamos muito uma teoria que eu aprendi com muita humildade e satisfação com o professor Jorge Wagensberg. Ele foi o criador do Museu de Ciência de Barcelona. E eu visitei várias vezes e gostei imensamente. Ele dizia, Eloísa, museu tem que ter emoção. É um lugar de emoção. Seja a emoção histórica, da memória, né? Seja a emoção da curtição lúdica, seja a emoção de trabalhar com os pais e as crianças ao mesmo tempo. Então, é um diálogo de gerações também. Pensando nisso, e como o Museu Angélica falou muito bem, é voltado para adolescentes, na maior parte, né? É claro que tem brinquedos para todas as crianças e para os pais também. Eu acho que o pai vai adorar brincar também. Mas existe... É sempre um brinquedo científico. Tem uma explicação sobre ele, né? Mas é lúdico, bastante lúdico. Entretanto, a gente procurou também incentivar com a memória grandes pensadores e pesquisadores baianos. Então, a gente colocou, por exemplo, numa sala, a primeira delas, o Teodoro Sampaio. O nome do espaço é Teodoro Sampaio. Por quê? Porque é uma sala onde você tem o sensorial muito à tona, você coloca a mão numa tela touch e você descobre o conceito de ciência, depois abre mais seis conceitos próximos. Vai assim, tecnologia, diversidade, prêmio Nobel, mulheres no prêmio Nobel. Você vai abrindo vários setores para descobrir coisas. E ele era um grande descobridor, um interessado em pesquisa. E a gente ficou entusiasmado com a vida do Teodoro Sampaio. E os jovens de hoje pouco conhecem sobre essas pessoas mais antigas que constam lá os nomes, no Instituto Histórico Geográfico, por exemplo, na Faculdade de Medicina. Mas na aula, na sala do dia a dia, ninguém lembra de alguns vultos que são essenciais para a cultura e que foram maravilhosamente criativos, inovadores na cultura baiana e brasileira e que ficam esquecidos, assim, nesses museus pequenos ou em caixas de memória que ninguém abre. Então, cada espaço tem o nome de alguém. Por exemplo, Salvador, a maquete. Toda a história que conta ali, através da maquete, conta muito o bairro de Itapajipe. Quem falou muito bem de cidade, de território cultural, território urbano, Milton Santos. Então, é o nome dele. E assim vai. Tem mulheres também. Tem uma menina maravilhosa, Viviane Barbosa, que na sala de imersão, essa sala todo adulto vai querer brincar sem as crianças, porque ele entra no fundo do mar da Bahia. Então, é uma coisa, assim, super interessante. Todo mundo que vai lá gosta muito. Nós que estamos trabalhando, né? Às vezes, ligamos para ficar brincando um com o outro lá. Cadê? Vai pegar a baleia agora. Vai pegar. Agora, quarta-feira inaugura que horas? Quando é que o público, quando é que eu que quero brincar nessa imergina no fundo da Bahia? A partir do dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. É, porque é o seguinte, a gente vai inaugurar, o espaço é grande, mas não é suficientemente grande. Cabe uma turma, assim, de 30, muito bem. Passa aquela turma, vem outra, né? Tem que ter um certo controle. A gente não teve o tempo da experimentação. Embora a gente conheça bastante de público de museus, porque já fizemos também a experiência do Museu do Mar. Também tive a oportunidade de criar ali no Pelourinho. Aqui, no Aleixo Pelóvio? Isso, exatamente. Foi a nossa equipe também que fez e a gente se sente muito feliz porque ele deu carta branca para trabalhar ali e já treinamos muito com o público, né? E lá nessa Estação Ciência, a gente ainda não treinou com o público. Por enquanto, somos só nós internamente. Então, para efeito da questão de tempo, da questão de orçamento do SESI, eles preferiram inaugurar agora, mas vão dar, assim, duas semanas para treinar bastante com o público interno. Os alunos da escola, os professores, algumas escolas do bairro também vão ser convidadas, né? Para a gente sentir o fluxo, como é que o pessoal funciona e tal. E em seguida, a gente abre para o grande público que vai ser aberto para todo mundo. 10 de dezembro. 10 de dezembro aberto ao público. Com reserva antes ou só chegar? Vai, vai comprar online, né? O ingresso e a gente vai... No site do SESI? Como é que vai ser? No site. Tem o site da própria... Já tem o site daquela estação. Já tem o site, né? Que é Centro... Vai ser anunciado no dia da inauguração. E tem o Instagram também com informações. Vocês já podem até entrar que é arroba SESI Casabranca. 4.0. Já podem entrar aí no arroba SESI Casabranca e já tem as informações. E comece a seguir, viu, gente? Que é importante. E vai ser mais ou menos nesse padrão. Quer dizer, se você vai num grupo, mesmo que seja só grupo de família, você pode pedir uma reserva de grupo e você tem um desconto porque é grupo. Eu não sei ainda dizer qual vai ser o valor, mas é qualquer coisa em torno de 20 reais e 10 reais ou algo assim. É, a gente tem isso em mente, né? Estamos organizando tudo isso e que esses 10 dias vão ser fundamentais, né? Quer dizer, essas duas semanas que a gente vai estar experimentando, né? Tudo isso. E vocês, com certeza, serão convidados e a gente fica muito feliz. Desde 5 anos de idade, quer dizer, eu particularmente como pedagoga acredito que a criança se usufrui mesmo antes. Mas, para brincar bastante, que 5 anos de idade já é bem compreensivo, né? Tem gangorra, tem telefone sem fio, e alguém aqui já brincou do telefone sem fio? Claro. Aqui ela é bem distante ou vocês não podem ver com ela? Claro que eu brinquei de telefone sem fio. Oi, gente. Então, a gente tem duas, né? Grandes cúpulas para fazer. O pessoal acha o máximo porque tem gente passando e tal, mas o que você fala lá, você escuta aqui perfeitamente e vice-versa. Mas ninguém mais escuta. Isso é um fenômeno, um princípio físico de distribuição das ondas no espaço. A mesma coisa com balanço. Você tem balanço de vários tamanhos, de várias alturas. Então, a depender do tamanho da altura e do peso de quem senta, o balanço vai mais ou vai menos, né? Ou tende a ir para um lado do que para o outro. Então, essas explicações físicas, os monitores que estão sendo treinados lá agora estão sabendo muito bem. A gente contratou, o SESI, né? Contratou gente da universidade, de oceanografia, para falar do mar da Bahia, que tem nessa sala de imersão, de matemática, né? De história. Física. Então, acho que o pessoal está bem treinado. Falando em Leite Eres Leite, que é outro homenageado, ele criou a Orquestra Rumpelés e o coletivo Rumpelésinho, de formação. Isso. Aqui, nós temos ouvintes muito assíduos, que a gente chega a ficar íntimo delas. E uma parabenizou a outra, aqui, Ivonete, foi parabenizada por Nani, porque o filho foi aprovado para fazer parte do Neujibá. Ah, querido. É o núcleo de Orquestra Juvenil. Isso, isso. E eu estou lendo aqui que a Orquestra Jovem César. Eu queria saber como é que funciona, quem pode se inscrever, quem pode participar, como é que vai ser. A Orquestra Jovem César, ela começou, inclusive, com a parceria com o Neujibá. O Neujibá está com a gente. A gente utiliza o método do Neujibá. Nós estamos lá com o maestro Ricardo Castro, desde o início, e são alunos da escola de Itapajipe. Atualmente, nós estamos com quase 150 alunos que fazem a formação de orquestra, mas canto coral também. Inclusive, esses meninos, a gente vai estar com eles na abertura da... Nessa inauguração. Nessa inauguração. Quarta-feira. Quarta-feira. E eles vão funcionar exatamente no andar de cima da Estação Ciência. Um espaço extremamente técnico, todo com acústica, que fica no primeiro andar da Estação Ciência, para o funcionamento, justamente, desse trabalho com a orquestra. Isso. A formação de orquestra. E as atividades artísticas serão todas feitas por estudantes, ou também tem outras atrações, como a varanda do SESI de Cabo, por exemplo? É muito aberto às produções locais, às produções, né? Todas as produções culturais, tanto para a música, como para as artes em geral. E... Se as pessoas quiserem se apresentar, apresentar um espetáculo teatral, os talentos locais. Que beleza, uma batalha de rimas. Exatamente, então. Que maravilha. E o horário de funcionamento, qual será? De quarta a domingo, a Estação Ciência vai funcionar de quarta a domingo, até às 18 horas, né? Das nove às de quinto. Das nove às dezoito. É, para a Estação Ciência. E o teatro vai funcionar de quinta a domingo, à noite, né? E a varanda também, funcionando à noite. E durante o dia dos finais de semana também, a depender dos espetáculos, né? Dos espetáculos infantis, que geralmente acontecem durante o dia. E também do programa educativo do museu. É bem importante dizer isso, né? Porque, por exemplo, se nós temos lá um José Walter, né? Bautista, um grande físico baiano, né? E que produziu o programa do Proalco, que foi ministro de Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai ter palestras falando sobre essas pessoas. Doutor Nery, por exemplo, que trabalha tanto tempo com a questão dos jovens. Modos. Uma figura maravilhosa que a gente tem prazer em nome de homenagear. A primeira médica negra baiana, Maria Odile Teixeira. A família vai estar lá também. Então, além de falar dessas pessoas para os jovens, a gente vai poder aproveitar para fazer oficinas, mostrando como funciona o corpo humano, como você pode produzir uma música legal, interagindo com um som diferente. Tem um painel bonito lá, um teclado, que você pode funcionar. tocar, por exemplo, a banda, a percussão do reggae, mas você vai usar a melodia do rock, ou você vai usar a harmonia de outra coisa. Então, você pode criar e ouvir sua própria música a partir de uma cúpula que vai estar sobre a sua cabeça, alto, você não encosta, e a criançada vai ficar curtindo. Eu acho muito esse espaço ali. Então, essas coisas todas vão acontecer em benefício, principalmente, do próprio bairro. A intenção é estabelecer a região ali. Importante. A interatividade é enorme, né? Nesses espaços assim, mesmo esse da música, é fantástico. Pense que temos vários ritmos e melodias que as pessoas vão ouvindo, e tantas outras coisas que eles vão estar. E combinar. Exato. A gente mesmo já descobriu lá, brincando, que o forró combina bem com o rock. É, combinamos o forró com o rock. Combina. É, tem muita coisa. Para todos. É, combina. E esse pessoal que é criativo no bairro, que a gente já detectou vários, tem vários grupos, tem grupo de teatro, tem grupo de dança, eles podem se inscrever, como fazem hoje na escola, no Céu. No Céu. No Céu do Céu do Rio Vermelho. Eles podem se inscrever num programa de apoio a jovens talentos e terem um fim de semana, dois ou três, a depender de como seja o critério, para se apresentarem lá. Temporada. E receber o seu cachê também, por isso, porque vai ser pago. Nós temos uma parceria com a Fundação Gregório de Matos, que já está acontecendo lá no projeto Boca de Brasa. Então, esses coletivos aí que o Boca de Brasa atende, também já vai ser um espaço, uma ponte de apresentação lá nesse espaço. Que beleza. Olha, gente, eu fiquei feliz com essas notícias todas. desejo todo sucesso a vocês, ao novo espaço, SESC Casa Branca, na Cidade Baixa, Maria Angélica, Elô da Paz. Isso. Foi um prazer, muito obrigado. E é isso. Quarta-feira agora inaugura, 10 de dezembro. Aberta a todo e qualquer público, da Bahia, do Brasil e do mundo. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada por esse espaço maravilhoso da Metrópole, que nós somos assíduos aos ouvintes, né? Então, ficamos muito felizes de vocês nos acolherem. Nós que agradecemos. É isso. A gente vai para um intervalo breve e a gente volta daqui a pouco. Chegou a 208 Black Danton. Melhor que feirão. É a melhor ação de vendas de feijão 208 dos últimos tempos. Ofertas incríveis, taxa zero, super bônus no seu usado e a melhor negociação para você sair de carro novo na Danton. Novo Peugeot 208 Active 1.6 automático a partir de 89.990 reais com seu usado na troca e taxa zero. 208 Black Danton. Melhor que feirão. Venha negociar e sair de Peugeot Zero. É imperdível. É na Danton, na Avenida Bonocó. Peugeot. Juntos salvamos vidas. A vida é maravilhosa, mas é preciso estar sempre pronto para superar os imprevistos que surgem em nosso caminho. No Hospital Mater Dei Salvador, você encontra uma emergência completa. São mais de 40 especialidades no pronto-socorro, incluindo ortopedia, pediatria e obstetrícia. Uma estrutura moderna muito bem localizada e com o conforto de você poder usar o seu plano de saúde. Emergência do Hospital Mater Dei, pronta para acolher e cuidar. Responsável técnico do doutor Edson Bonsucro, CRMBA 37839. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2023 da Uneb. Garanta sua participação até o dia 30 de novembro. São mais de 5 mil vagas para graduações presenciais e à distância. Concursos na capital e no interior da Bahia. Inscreva-se até o dia 30 de novembro somente pelo site vestibular.uneb.br. Vestibular Uneb 2023. Escolha ir mais longe. Medicina Unex, Feira de Santana. É aqui e agora. Professores, mestres e doutores. Estrutura moderna, metodologia inovadora. Projetos integrados com a comunidade. Medicina Unex. Prova 11 de dezembro. Inscreva-se em unex.edu.br. Um pouco mais clássico ou uma coisa mais moderna. Ou elegante ou despojado. Independente do seu estilo, eu sei que tem uma coisa que combina muito com você. Promoção. Na Black Friday das Óticas à Fábrica, você tem até 60% de desconto em lentes, armações e óculos solares. Você pode comprar nas lojas e no site. O que você não pode é deixar uma promoção dessas passar. Black Friday Óticas à Fábrica. Descontos de até 60%. Minuto Salesiano. Você sabia que fazer várias tarefas ao mesmo tempo reduz sua capacidade de foco e pode comprometer a aprendizagem? É importante que você defina sua prioridade no momento de estudo e evite desvios da atenção. Estudantes que não se organizam nem estudam rotineiramente costumam desistir diante dos primeiros resultados ruins. Saber estudar com eficiência é algo que se aprende. Por isso, crie sua rotina e desenvolva um bom hábito de estudo para alcançar seus objetivos. Seja construtor de sua nova prática e curta seu sucesso. Eu sou Cláudia Blanc, orientadora educacional. O caminho para o futuro é ser Salesiano. Matrículas abertas 2023. FIFA Qatar 2022. O maior evento do mundo. Presença confirmada da equipe de maior cobertura internacional da Bahia. Boletins, flashes ao vivo, entrevistas e curiosidades. Você lado a lado com a seleção Canarinho. Brasil. A rádio dos grandes eventos com dois profissionais direto do Catar. Copa do Mundo é na Metrópole. É copa no lado errado na Copa Metrópole. Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra Jornal para o Zap da Rádio Metrópole 713505-5000 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. E nessa semana tem... O Jornal da Metrópole desta semana mostra como mulheres negras dos municípios onde são a absoluta maioria na Bahia estão liderando e lutando pelos direitos umas das outras. E ainda a importância de investir na educação antirracista diante de episódios de racismo em ambientes educacionais. E mais, nesta edição o Jornal da Metrópole fala do primeiro filme brasileiro de um diretor negro a ser indicado à seleção do Oscar Marte 1 de Gabriel Martins. Mais um teste aí. É Zap. É informação e inovação. É Metrópole. A rádio da cidade Metrópole é ver. Jornal da Cidade Jornal da Cidade 6h41, James Martin. Muito bem, muito bem. Verônica Vila as boas mandou aqui passa para Abraão e James por favor, kkk. Eu não sei o que é isso não, eu não tenho como clicar não. O povo manda uma mensagem com link pra gente ficar vendo no ar. Veja aí no YouTube. Eu vou falar e vocês estão achando que eu não estou aqui trabalhando, não é? Aqui é mangue, está achando que eu sou. Vem cá. Que dia é o Jogo do Brasil? Quinta-feira, velho. Quinta-feira? É. 16 horas. 16 horas. E o funcionalismo municipal vai ficar de fome desde meio-dia? É. Vai, né? Uma pergunta. Foi o último anúncio, não foi? Está decidido, eu quero crer. E aqui, nós? Boa pergunta, a Cristiane sabe. Diga, Cristiane. É. Nós temos folga a partir de que horas? Oh, lindo. Jornal da Cidade ao vivo. Sua folga é 19 horas, viu? Não se empolgue, não. Folga a partir das 19 horas? Metrópole e Botânico. É, tudo normal. Teremos Jornal da Cidade ao vivo. Aqui. É, né? Isso mesmo. A gente tem que trabalhar, colaborar com o país. Prestadores de serviço. Por favor. E finalizou em um a um mesmo, ouviu o jogo dos Estados Unidos e Gales. Primeiro empate da Cidade. Um a um. Você lembra de Jorge Hadi? Romeno, da Copa de 94, que jogou da meia, da intermediária, quase do meio do campo. Eu gostava muito dele. Jogava muito a bola. Boa, velho. Vem, Maria. Você lembra de Risto Stoichkov? É, também. Da Bulgária. Bulgária, também. Jogador, hein, bicho? Umas feras aí, cara. É, rapaz. Eu quero ver quem serão os craques dessa Copa. Benzema, infelizmente, se lascou, né? Se lascou, é. Pô, bicho. Eu fico com pena de contusão. Você viu um do Senegal também, importante, Mané. Não foi que quis contusão também? Se contundiu também? Pô, bicho. Uma figura, uma peça importante, um craque do... E é triste pra Copa, né? É, é. Já não tem um número, assim, grande. Uma, duas. De craques. Não tem. Aí dois saem, e é quase metade. E a gente gosta de ver essa galera defendendo a seleção, né? Porque o jogador tá ali no Real Madrid, no Barcelona, no PSG. É outra coisa. É outra coisa, né? E aí ele, tipo assim, carregando a seleção que não reúne tantos craques nas costas. Mas qual é a especulação nas casas de aposta hoje? Quem é que vai ganhar a seleção? Eu acho que o Brasil é o favorito, viu, James? É? E a França tá em que posição? A França não tá muito contada, não, rapaz. É mesmo? A França não tá muito contada. Mas... É... O Mbappé tá jogando? Tá na Copa? Vai. Esse vai, né? Vai. Pelo menos esse vai. Cristiano Ronaldo? Vai estar também. E a Alemanha? Quem é o craque alemão? Porra, a craque alemão é que pegou, cara. Sabe, não? Não, nenhum, bicho. Eu quero saber quantos ainda participam dessa Copa. É, sim. É interessante essa pesquisa. É, eu não sei de nada, velho. Eu tô lá... Agora a Alemanha, assim, pelas notícias, não tá numa fase muito, sabe? Não tá com essa bola toda, não. Mas aquela coisa, né? A gente tava falando aqui de manhã, esquece as seleções campeãs, geralmente quando chegam, assim, ah, tá ruim de... A Itália chegava na Copa do Mundo ali, sabe? Quase, quase desmaiando. E aí, meu amigo, na Copa a seleção ganhava... É, Copa do Mundo, as seleções tradicionais ganham peso, né? É, com certeza. Força. Eu... É porque eu não sei mais nada de futebol, assim, mas até um pouco de tempo atrás eu sabia todos os campeões do mundo. Na sequência, inclusive. Dava uma coisa de... Como não deu? PVC. É, PVC. Como é das estatísticas, os números dos nomes. Nossa Senhora. Mas eu gostava disso. Eu observava que... Exceto a Inglaterra, que só ganhou uma e ganhou em casa. E a França, que até aquela altura também só tinha vencido uma e em casa, que foi a de 98, em situações esquisitas. Todos os outros times eram seleções muito tradicionais. O Uruguai foi perdendo importância no cenário mundial, né? No internacional de futebol. O Uruguai é o primeiro campeão. A primeira Copa do Mundo, o Uruguai venceu. E depois ganhou aqui em 52. O Uruguai é bicampeão mundial. Campeão, é. Depois meio que foi sendo rebaixado. Mas os outros campeões são muito poucos. Brasil ganhou cinco. Itália, a Alemanha ganhou quatro. Itália ganhou, acho que, quatro também. É... A França? É isso. Aí eu ia tirar a França e a Inglaterra, que são aqueles que tinham ganhado só. Mas a França ganhou de novo, né? Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, Uruguai. Eram só seis campeões. E aí Inglaterra. Aí a França entrou na jogada e agora a Espanha foi campeã da última. Isso, Espanha. E a Espanha aumentou um pouquinho o leque. Mas assim, acho que os países campeões mundiais são oito. Até hoje. Desde os anos 30, quando começou a Copa do Mundo. Então é um torneio disputado. É um torneio... Nem disputado, é um torneio difícil para esses emergentes. É, verdade. Quem ganha são os tradicionais. Quem ganha é Brasil, Alemanha, Itália. Esses aí concentraram quase todos os... Eu me lembro que a Copa, que foi a França campeã, enfrentou no final a Croácia, não foi? Foi uma surpresa a Croácia. Chegou a final da Copa do Mundo, não foi? Eu nem sabia para isso. Já foi na fase que agora que eu não estou... Eu ia tratar de saber se foi... Croácia, eu falei, rapaz... Eu acompanhei assim até 2002. 2002, né? Em 2006, aquela seleção me enganou. Lembra do Quadrado Mágico? Sim. Eu pensei que o Quadrado Mágico ia atropelar todo mundo. O Quadrado Mágico deu chabu. Total. A mágica falhou. Aí quem ganhou foi a Itália. Foi o tetra da Itália. Então ela jogando mal e ganhou. Aí depois veio 2010. Quem ganhou 2010, por exemplo? Você sabe, Daniele? Não, faço a menor ideia. 2010. Lembra? Eu estava torcendo para o Brasil. Minha filha tinha 10 anos. Sabe mesmo? Seleção espanhola de futebol. Isso, foi a Espanha. Então a Espanha de novo, é isso? É isso que eu não sei quem ganhou em 2018, gente. Foi a França. A gente está bem. A França é bi, né? Isso, foi a França. É, então é isso. Então é isso. Então é isso. Em 2022 vai ter carnaval na Liberdade, porque a gente vai ganhar de novo. Olha, em 2002, sabe o que eu lembro? A gangue do samba fez uma arrastão na Liberdade no dia do Penta. Pense em uma putaria. Rapaz, imagine, cara. Foi gostoso, maluco. E ali, aqui, 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 aqui. Olha o sol. Olha o sol por cima do sol, rapaz. Ronaldo Fernando Fernando me deu muita cerveja. Paz, aquele domingão de manhã, bispo, no clima aquele, que foi diferente, assim, a decisão. Gostoso, rapaz. Velho, sete da manhã, eu adiantei... Sete o quê? Acho que eu adiantei o café. Seis da manhã. Para oito já. E quando deu meio-dia, eu já estava chamando o cachorro de mil cachos. Não é mesmo? Foi o Brasil. Quando a gente foi aqui para Pernambuense, estava uma pince no mamu. O que esse Pernambuense? Na Liberdade também não estava fascinando. Ali foi gostoso, viu, velho? Foi gostoso. E aqueles jogos de madrugada, Dimes? Nossa Senhora, rapaz. Parecia a luta de Mactá. Léo na linha. Que negócio doido. Boa noite. Boa noite, Abraão. Boa noite, bancada. Oi. Saindo um pouquinho da sintonia da Copa do Mundo, mas eu gostaria de registrar aí, Abraão, que o 18º Centro de Saúde, no São Gaetano, ali próximo do Pinto de Carvalho, há uma negligência fora do comum. Uma pessoa do meu convívio chegou lá hoje às 13 horas e até o momento presente não foi atendido, sendo que a UPA não está cheia, deixando claro que a UPA não... A pessoa foi procurar atendimento lá no pé do Pinto de Carvalho, São Caetano. A UPA está vazia, segundo ele, o atendimento foi sonegado. Ia que tá. Enfim, aí tem que ser averiguado aí pela pessoa da Secretaria de Saúde o que é que está acontecendo nesta unidade. E agora tem giro de notícias, Daniele? Tem, sim. Então bora. Vamos lá. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, anunciou nesta segunda-feira que volta a exigir o uso de máscara nas dependências do órgão e dos cartórios eleitorais. O documento com a determinação está disponível no site do TRE Bahia. A ação destinada é para todos os desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, advogados e também os servidores. O uso do equipamento de proteção ainda se estende para estagiários, demais colaboradores e também visitantes. A medida publicada na edição extra do Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira ocorreu devido à elevação da curva de casos de Covid-19 no Estado. O senador Randolfo Rodrigues, integrante do governo de transição, afirmou nesta segunda-feira que a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição, deve fixar o prazo de quatro anos para o programa Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. O texto apresentado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB de São Paulo, tirava o Bolsa Família de forma permanente da regra fiscal sem apresentar contrapartida, o que gerou críticas de especialistas em contas públicas. A PEC ainda não foi protocolada no Senado, por onde vai começar a tramitar. Mas a tendência, segundo Rodrigues, é tirar o programa social por quatro anos do teto, que é a regra fiscal que limita o crescimento das despesas da União. O Diário Oficial da União divulgou que, a partir desta segunda-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, poderá contratar cidadãos para trabalhar como recenseadores no Censo 2022 sem que haja a necessidade de realizar um processo seletivo. Apesar de ter liberdade para contratar funcionários de maneira mais simples, o IBGE afirmou que, independentemente da forma como uma pessoa se juntou à equipe, ela terá as mesmas condições de trabalho que os demais. A não obrigatoriedade da realização de um processo seletivo para essa contratação de recenseadores é mais uma das medidas implementadas pelo IBGE para conseguir entregar o Censo 2022 dentro do prazo estabelecido pelo Instituto em dezembro deste ano. Agora a gente vai saber informações sobre o trânsito aqui em Salvador. O Trânsito na Metrópole Oferecimento O Caminho para o Futuro é ser salesiano. Matrículas abertas 2023. Olá, boa noite a todos. O trânsito está até tranquilo hoje. Há retenção apenas em dois trechos da Avenida Dom João VI, sentido Shopping da Bahia, que são entre a Rua Valdemar Falcão e a Ladeira da Cruz da Redenção e entre o viaduto Algunjá e a Ladeira do Acupe. E lembrando, o trânsito continua interreditado no cruzamento da Rua São Francisco com a Ladeira da Praça no Centro Histórico, por causa de um casarão antigo que desabou no local na sexta-feira. Com a opção de tráfego, os veículos podem utilizar a Avenida JJ Seabra e a Rua do Tijolo. Desde as sete horas da manhã, a Transalvador registrou dois acidentes que deixaram duas pessoas feridas. Adélio Robichet para o Jornal da Cidade. Muito bem. Olha, essa campanha pela minha jaqueta de Pelé, teve gente que aderiu. Vocês ficaram fazendo suas palhaçadas aí? Eu não. Vamos lá, gente. A pessoa Andrade Queiroz botou essa jaqueta e me marcou. É assim, é. Eu tomei um susto. Essa jaqueta é a cara de James Martins. O rolê é esse mesmo, James. Essas pessoas te marcam falando. Dá essa camisa rei, dá essa camisa para arroba James Martins no Darlan Extra Oficial. Vai lá, seguidores de James. Todo mundo comentando. O Cassis Crochete botou a mesma coisa que o Rei Pelé. Apresentei o nosso comunicólogo aqui, pessoal. Radialista, torcedor e homem das letras. James Martins Extra Oficial. Não sei nada disso. Tem que botar que ele é o maior fã de Pelé. Isso sim. Do mundo. Do mundo. Mal fã. A gente vai receber o pacote aí na pontaria. Pobre. Ele vai dar mil lascou de dólar em camisa. É dinheiro, velho. É, pô, bicho. Quase dois mil reais, velho. Esse dólar é muito cruel, velho. Tem família que não ganha isso para viver, não. No mês todo, né? Tem. Tem família. Eu acho errado. Glória a Deus. Eu juro. Eu não me sinto assim culpado de ter uma pessoa que não come e eu como. Não é culpa minha. Eu me sinto solidário. Fico triste. Fico baqueado. Mas eu acho realmente que o nosso sistema econômico, assim, esse negócio de bora comprar tudo caro, como a zurra, que é bonito e sair tirando onda. As belezas do capitalismo. Eu acho a besta é assim. Se falar assim, ai, não vai ter mais 500 marcas de celular. Todo mundo acha um absurdo, surrealidade. Mas quando a gente olha para o lado, tem pessoa do lado pegando comida no lixo para comer direto. Ninguém acha, assim, surreal. É uma coisa que está nesse plano e vai sendo aceita. Interessante. Esses produtos hoje, principalmente esses produtos eletrônicos, não tem mais o que mudar, né? Não, não, não tem um detalhe. Não tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aí ele passa a custar 150, o seu já está ultrapassado. É impressionante, cara. Agora, eu acho assim, nesse caso, é uma pressão social. O seu está ultrapassado, foi considerado ultrapassado. Se você não estiver ligando, por exemplo, eu não ligo. Eu não tenho carro nenhum mais ultrapassado do que eu, é impossível. Mas eu não ligo, eu não estou importado com o que as pessoas vão achar, que acham que eu sou fudido, que eu sou idiota, que eu sou pobre, que eu sou incompetente. Isso vai ser uma sessão, as pessoas ligam muito. Agora, esse negócio do mundo digital é pior. É. Porque esse lance de dar uma pessoa nessa programada é do caralho. Porque uma coisa é você dizer assim, não, tá certo, meu celular é velho, mas eu não vou ficar. Agora, seu celular é velho e não roda mais as coisas essenciais. Para você acessar tal coisa, até coisa assim, às vezes, de saúde ou do INPE ou da previdência, você tem que ter o aplicativo que roda no aparelho X. É. E você que não compra não, que você está lascado, isso é de um caralho, meu. Isso é verdade. Isso tem que ser bem discutido ainda, porque... Só roda a partir do modelo, não sei o que, ponto certo. Já pensou, irmão? É assim. E aí você está lascado, morra, você não é cidadão, não. Que coisa é, quer dizer assim, não é porra, você ainda tem uma camisa dessa, você compra camisa sem marca nenhuma. Eu nunca liguei para isso, minha mãe sempre falava para as amigas dela, que no tempo que tinha bermuda ciclone, camisa não sei o quê, eu estava pouco me lixando. E aí os meninos ficavam pressionando as mães, coitadas, as mães tinham que se matar para comprar bermuda cara. Eu nunca liguei. Agora, já pensou assim, sem essa bermuda você não entra aqui? Eu também sou assim. Ó, se você me vê com uma camisa de marca, eu sei porque meus filhos compraram. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Agora sabe o que é desassado? É que quando a gente fala essas coisas, fica parecendo também que a gente está falando assim, eu sou contra conforto, marca, porque eu lembro que uma vez eu ganhei uma camisa de minha sogra, de minha ex-sogra, de minha então sogra, e era uma camisa de marca. Eu nem sabia. Ela me deu uma camisa, eu usei uma camisa bonita, confortável. Eu fui participar de um debate na TV e usei. Aí uma pessoa comentou assim, Ah, você usa roupa de marca? Como é que pode estar dizendo aí, traindo os princípios? Como se fosse um crime também, né? Você não disse que é pobre? Sabe uma coisa assim, como se eu estivesse fazendo propaganda disso? E eu não sou do pobrismo não. Acho que é outra besteira. Tipo o Roberto Carlos no Comicard vai fazer comercial da... Lembra disso? Eu não sou doida, cara. Agora no meu caso eu nunca vou deixar ninguém a gente. Se você não liga, tudo bem, mas também se use aí. Qual o problema, cara? Sou contra morar numa casa grande, mas isso não. Podia ficar com a dor. Vamos embora, porque o seu amorim está aí já cobrando. Você viu que ela nem entrou no papo, ela está aqui concentrada. Você está aí concentrada, viu? Deu 54, olhou o tempo do intervalo e já começou a ficar inchada. Foi mesmo? Inchada eu já sou por natureza, meu filho. Pelo amor de Deus. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu anotei aqui para não esquecer. Esqueci, acho que ela nem vai ficar mais ouvindo. Eu quero mandar um beijo para Vivi lá do Santo Antônio, do Cabral Descobertas, minha querida amiga. Me encontrou hoje, ela é sempre muito gentil e eu fiquei de mandar um beijo para ela aqui na Rádio Metrópolis. Esqueci. Deu tempo. Eu sou meio azoado, mas deu tempo. Vivi, um beijo para você. Vivi! Um abraço, Vivi. E continue aqui, porque daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, temos o Jubar com o Cristiel e França. A Rádio da Cidade, o Metrópolis é meu. Dicas de aprovação múltipla. Somos um dos cursos preparatórios para a carreira pública e exames da OAB que mais aprova no Brasil, com um índice de 89%. Isso significa mais de um aprovado por dia. Se quer mudar o curso de sua vida, fale com a gente e comece hoje mesmo a se preparar com os melhores professores do Brasil. Para ficar por dentro de mais... O Brasil cuida para você. Ligue já. E mais...